Fala tropinha, bora que bora pra mais uma partida, vamos lá, vamos ver se a gente vai em busca desse boiá, vamos atrás, acabei de cair aqui, é uma partida normalzinha, a gente tá level 6 agora, foi, boa, tiradeira, isso é top, opa, mais bala pra nós. Galera, eu vou trocar aqui pra ter uma SMG também, tá, boa, 300 moedinhas, foi, 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 pra de correr com essa arma na mão, né, mais fichas, boa, ai, Vamos ver, vamos ver Cadê, ficha de novo, já tão ficando rico, hein, famas, silenciador, opa, tem gente se matando ali, hein, vamos lá que a gente quer kill Ó, e caiu meu querido, ó, double kill aqui, ó, rapidinho Coisa boa, hein Oxi Enfim Aqui, kit Cadê, 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 cadê Vamos pegar dinheiro aí, vamos em busca do dinheiro Foi Munição Munição tem bastante Opa, mais dinheiro Aí sim, hein Scar É o que a gente gosta Opa 1.100 de dinheiro, tamo rico Opa 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 Corre não, rapariga Tem mais gente aqui, hein, tropa Onde é que eles estão E, caiu, hein, meu querido Nem chegou a atirar Opa A partida passada foi quase um boiá, galera Fiquei em segundo Oita, muita ficha pra nós Não precisa, não precisa A gente já tá full, né Já não tem mais nem o que pegar aqui Só ficar rondando aqui Foi Agora vamos atrás de kill, né, tropa A gente tá com bastante kit Não precisa se preocupar Vou lá naquela caixa Acabou de cair Vamos ver o que tem pra nós Eita Ó, tem alguém lá em cima Vinte Vinte apenas Top Eita Chama bebê Deixa o like Foi Katana Agora sim, hein Agora a gente tá correndo bem E foi O que é que eu quero com essa chave Vé Foi, foi, foi Vamos lá naquela caixa roxa Vamos sim, bora Cinco kills já pra gente Estamos jogando muito bem Cadê, cadê essa tropa Ó, a gente tá no radar Não tem ninguém aqui perto Vamos pegar um veículo aí Não, rolei O que é que tem pra gente Opa De graça, o que é que tem Gelo A gente já tem bastante É, aqui a gente não precisa Opa Aqui Foi Chave do barracão Agora a gente vai ali, ó Vamos ver se vai dar boa Bastante munição Kit Gelo A gente tá full já Não tem mais o que achar Aí, ó Eita, galera Muita ficha pra gente Gelo Opa Agora sim fechou, hein Agora é só achar as kills Tem 11 ainda, vivo Foi, foi, foi Ó Parece que esse carro aí, cara Vamos atrás dele, né Tá dando um rolezinho ali Ó Caiu, meu querido Tem mais, tem mais Ó E veio Vai correr Vai correr Ah é Corre Vamos correr, galera Cara de De rolezinho ali Correu Correu Vamos pegar aqui, ó Vamos lá atrás dele Eita, vi Foi, foi, foi A gente já tá com gelo de novo Cinco gelo Cinco gelo Cadê, cadê, cadê Só tem mais três Vamos lá atrás deles Pelo jeito ele parou com a moto Lá, ó Tá lá ainda Dando rolê Cadê o cara É aqui que vai fechar, hein Vamos ficar ligado Tem ninguém aqui Munição a gente tem bastante Aê, cara Agora vai parar de dar rolê, né Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Tá tudo blindado já A gente não tem mais nem o que arrumar Pegar aquela motinha, então Opa Alguém atirou na moto, hein Alguém tentou explodir lá Cadê Ó Aqui tem um carrinho Opa Ia, ia, ia Vamos lá atrás dele Corre Corre não, rapaz Tá com medo, é Vem, vem Bota a cara aí Ai, ai Ai, ai Troca Ah, não consegui, galera Mas é isso aí Deixa seu like se você gostou Compartilha esse vídeo Escreva nos comentários o que você achou E lembrando Pra você que quer ter um canal de muito sucesso no YouTube Link na descrição Valeu, galera Tchau Tchau Obrigado.